Eu quero ver dançando comigo Ficar sozinha até de ladinho Eu lhe acho Vou invadir Vou beber da sua água Seu gostinho do copinho Me deixa apaixonada Vou invadir o seu mundo Vou beber da sua água Seu gostinho do copinho Me deixa apaixonada O seu cheiro vem Invadindo a praça Sem convites vem E não fecha as portas O seu cheiro vem Invadindo a praça Sem convites vem Vai lançar, fazenda, não merece Se não vou ficar sozinha É de ladinho que eu lhe acho Não vou ficar sozinha Eu vou invadir Vou beber da sua água Seu gostinho do copinho Me deixa apaixonada Vou invadir o seu mundo Vou beber da sua água Seu gostinho do copinho Me deixa apaixonada No lado de cá O seu cheiro vem Invadindo a praça Sem convites vem E não fecha as portas Não vou ficar sozinha Não vou ficar sozinha É de ladinho que eu lhe acho Não vou ficar sozinha É de ladinho que eu lhe acho Eu vou invadir o seu mundo Vou beber da sua água Seu gostinho do copinho Me deixa apaixonada O seu cheiro vem O seu cheiro vem Invadindo a praça Sem convites vem E não fecha as portas O seu cheiro vem Eu vou pedir pra balançar De novo Eu vou pedir pra balançar A varinha da peru Vem aqui Marcada, camarote Esse troque É de ladinho que eu lhe acho Balança, balança, balança Balança, balança É de ladinho que eu lhe acho É de ladinho que eu lhe acho Não vou ficar sozinha Não vou ficar sozinha É de ladinho e eu me acho Não vou ficar sozinha É de ladinho e eu me acho